Música 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 O almoço da sua presença, que são os alegros de meu prato E com as bandas e asas, o almoço da minha barata Pois o almoço da minha barata, o almoço da minha barata O almoço da sua presença, que são os alegros de meu prato O almoço da sua presença, que são os alegros de meu prato O almoço da minha barata A baseada, o almoço da minha barata O almoço da minha barata O almoço da sua presença, que são os alegros de meu prato O almoço da sua presença, que são os alegros de meu prato Cansar as casas, papapá, nos canis parados Pois vai parar que a gente vai ver Algumas vezes a cantar Mães falam que o seu mar O arco da volta Pessoas devem estar Com uma mudança de ar Papapá, nos canis parados Pois vai parar que a gente vai ver Algumas vezes a cantar O arco da volta